A EPOL para mim foi realinhar o meu coração ao coração de Deus para realizar os propósitos que ele tem para a minha vida. A EPOL para mim foi um tempo onde eu pude receber as ferramentas necessárias para dar vida a alguns sonhos meus. Tempo de afirmações. Tempo de restauração para conseguir projetar uma cultura. Isso para mim foi relacionamento. Um tempo de confronto e crescimento. Um tempo de transformação de mentalidade e reafirmar o valor de ouvir isso. Redirecionamento de Deus acerca de muitas promessas que ele tinha me dado. Tempo de organizar a minha identidade. Foi reaprender e aprendendo a planejar e executar com Deus. Um tempo de condensar tudo o que eu vivi para projetar melhor para o futuro. A EPOL para mim nesse tempo é entender a visão e caminhar em cima dela. A reciclagem e a organização dos projetos de Deus para a minha vida. Um tempo de aprender sobre perseverança, sobre romper com meus limites. Isso para mim foi um tempo de crescimento em Deus e saber mais a minha identidade nele. A EPOL para mim foi transformação. A EPOL para mim foi um tempo de me conhecer melhor. Tempo de definir o rumo do meu chamado. Tempo de restauração. Tempo de visor de águas. Tempo de qualidade. E um tempo de crescimento. Com criticização de um sonho que já estava no coração de Deus e o momento de transição na minha vida. Tempinho no meu período de K10 Baden. Foi um tempo de Deus para ouvir e aprender ferramentas e ir mais longe do ministério. O realinhamento de tudo aquilo que Deus tem para mim. Reciclagem de valores, princípios, missão de vida. Projetar a minha vida daqui a uns anos. E tudo isso foi uma descoberta para mim. São coisas que eu vou levar além de cinco anos. Eu vou levar para a minha vida inteira. Tomada de decisão, planejamento e resolução de problema. É isso aí. A EPOL para mim foi um tempo de descanso. Escola que me ensinou muito, me deu um grande crescimento. A EPOL para mim foi um pit stop. Foi reciclante, foi renovadora, foi restauradora. Como diria o Assis, o tempo de realinhar o meu destino, a vontade de Deus. Um divisor de águas na minha vida. Foi um tempo de projetar, onde eu fui lá no meu futuro, trouxe o presente e agora estou lançando de volta. Isso aí, boa. Foi um presente de Deus. Algo que eu vou levar para o resto da minha vida. Foi muito bom. Fique demais. E a grande conclusão que eu saio é que eu conheci mais de Deus e eu conheço mais da divina nesse tempo. Foi isso aí, pau para mim. É isso aí. Amém. Amém.